Oi gente, eu tenho dois filhos novos para mostrar para vocês. São dois Twisters, um é standard, o outro é Dumbo e eles são especiais. O primeiro é o Lex Luto, que tem aqui, olha as minhas orelhas. Ele é um Twister Hairless, olha gente, isso é ruguinha. Isso aqui é tudo pele, olha, é pele, olha a pele. Ai, que coisa horrorosa de linda, é tão feio que é bonito, mamãe. Ai, eu não aguento, olha essa cara. Ai gente, eu estou apaixonada, ele é tão quentinho, tão gostoso de pegar. Ele é muito delícia, fica direto meu filho para te verem. Ele é muito delícia, gente, é muito gostoso, olha. Esse é o Lex Luto, esse é um standard Hairless. E o outro filho é o Zod, que é esse aqui. Esse é o General Zod, ele não é Hairless, ele é Double Rex, que significa que ele tem pelinhos, olha. Ele tem pelinhos que nascem bem curtinhos, como se fosse um veludo, tipo uma penuge. Olha os bigodinhos dele, tudo enrugado, é tudo crespinho os bigodes dele. Olha o bigodinho. Para, Zod. Ele é Dumbo, o Zod é um Dumbinho, olha. E o rato Rex, ele tem a pelagem crespa, como se fosse um Poodle, né? Ai, que lindo. Esse aqui, ele é o Double Rex, que é quando o rato recebe duas vezes o gene Rex. Rex, ele fica, então, Rex Rex, Double Rex, e aí o pelo, em vez de ficar crespo, cai. Mas aí cai assim, cai mais ou menos. O pelo vai crescendo e vai nascendo em partes diferentes do corpo, então ele nunca está igual. Mas horas tem um tufo aqui, horas tem um tufo na cabeça, vai mudando. Como Camundongo Fuse, que também vai ficando assim. Olha o bigodinho crespo. E aí todos os pelinhos dele que nascem são crespos. E, assim, a cor dele não dá para saber direito. Ele parece ser amarelinho, então ele deve ser bege. Ele deve ser bege, eu acho. Beijo. A mamãe dele era escura. Esse aqui é o Zod. Meu Deus do céu, você vai limpar a cara? Você vai limpar a carinha? Credo, que coisa linda de feia. É muito horroroso, mamãe. Parece um demoninho. As orelhas, gente. É muito orelha, olha isso. Meu Deus, que coisa feia, mamãe. Ai, gente, ele é um amor. Chegaram ontem à noite e são tão bonzinhos, tão bonzinhos. Se limpando, né? Se cuidando. Eles vieram de um criador. Que, assim, era uma pessoa que tinha. Que não entendia direito. Tanto que ele me passou um estándar, que é esse aqui. Tá com a orelha dobrando até. Esse aqui é o estándar, das orelhinhas em pé. Esse aqui é o do Minho, com as orelhinhas caídas. Ele repassou os dois, mas ele não entende direito, então ele nem sabe direito o que que é. Ele não conhece a genética dos pais, então, assim, eu acho que só esse aqui, que é o Dumbo, que tem os pelos enrolados, seja Double Rex. Mas eu ainda posso estar errada e podem ser dois Double Rex, porque eu não conheço a genética deles. São muito lindinhos. Independente de ficar com pelo ou não. Eu estou até vendo agora aqui que os olhos têm a barriga branca e as costinhas amarelas. Estou dando para ver a diferença na corzinha dele. O outro não tem pelo mesmo, ó. Pendurado na mão. Olha isso aqui, a folga. Xobuste, mamãe. Xobarriga. E assim, eles têm cuidados diferentes, né, do que os ratos normais. Então, eu peguei dois e dois machos, porque primeiro que eu não quero reproduzir, porque são irmãos. Não pegaria casal. E segundo, porque eu não queria juntar com os ratos normais. Eles são muito sensíveis. Essa pelinha aqui, qualquer coisinha fura, machuca. Ó, é uma pelinha, chega a ser transparente a pelinha dele. Estou derrugando. Chega a ser transparente. Então, até a areia de gato, ela pode furar eles. Entendeu? E tem que ter mais pano que o normal. Tem que ter mais cuidado mesmo. Mais toquinha, mais redinha. Porque eles também sintem mais frio. E eu fiquei com medo dos outros machos machucarem eles. Mesmo se eu botasse com o Loki, que eu tenho, que é um filhotinho de Dumbo, o filhinho da Caolha. Eu tenho medo do Loki machucar. O Loki é mais ou menos do mesmo tamanho. Podia ficar junto. Mas aí eu preferi pegar dois, porque aí eles vão viver juntos, sozinhos. Separados dos outros machos. E aí acompanhiam um para o outro. E eles estão sempre seguros. E aí assim, eu tenho certeza que eles não vão se machucar. E a gente tem que dar banho com frequência para manter a pele hidratada. Porque eles podem ressecar. Olha só. Eles podem ressecar. Tem que manter sempre hidratado. Não pode ter nada que machuque eles na gaiola. A areia tem que ser bem fininha. Não pode ser areia com grão grande. Não pode dar semente de girassol, porque senão eles se furam na casquinha da semente. As orelhas, gente. O Dumbo é o standard. Quem não consegue ver a diferença, agora consegue. Sem pelo é bem mais fácil de ver. Eles são tão lindos. Eu estou apaixonada, gente. Eles são muito bonzinhos. Oh, meu Deus. E eles também não são acostumados com mão. O criador não pegava. Eu acho que o cara pegava assim, só pegou para ver o sexo mesmo. Era uma ninhada enorme. Ele vendeu todo mundo. Quase não ficou nenhum para mim. Aí eu falei para ele. Não, consegue pelo menos um para mim. O que sobrar, separa para mim. Pode ser macho ou fêmea, porque eu tenho os dois e eu crio separado. Então, sendo macho ou fêmea, para mim não importava. Se fosse uma dupla de fêmea. Se viesse só uma, não tinha problema também. Eu dava um jeito de botar com alguma fêmea minha. Mas aí sobraram dois machos. E aí eu peguei eles. E ainda dei sorte de um sedumbo, né? Que é muito lindo. Aí esse aqui é o Zod. E esse aqui é o Lex. Todos contra o Superman. Meus horrorosinhos de lindos. São muito bonitinhos. E, gente, eles são apaixonantes. Eles são inquietinhos. Olha como é inquietinho, gente. Eles sempre estão juntos. Sempre inquietinho. Sempre são lentos, assim, devagar. O Standard é mais agitadinho. Ele ainda pula. O outro não pula, faz nada. Muito lindo. Você está apaixonado, olha. Agora, eles também morrem de medo de gato e cachorro. Eu acho que eles nunca viram. Não tiveram contato. Porque basta uma gata chegar perto, eles parecem que vão morrer do coração, assim. E, além de tudo, eles vieram criados na serragem. Então, o cheiro estava muito ruim. Eu não sei o que eles estavam comendo, mas os dois estavam com diarreia. Foi ontem à noite que chegaram. Tem 24 horas comigo. Eles chegaram com diarreia, cocô bem mole, bem fedido. Porque o rato, dependendo do que ele come, cocô fede. E aí, com lágrima também. O Standard aqui, que é o Luthor, ele estava com os olhinhos sujos. E a lágrima é vermelha. E fica, assim, um vermelho todo seco na carinha deles. Né, meu peito? Eles estavam bem mal, assim. Agora estão bem. Já comeram. O cocôzinho já deu uma endurecida. Ai, gente, tá muito fofo isso, olha. Eu não aguento. Eu fico com cara de besta. Maru que eu já tenho. Eles já comeram. O cocôzinho já endureceu. Eles dormiram pra caramba. Porque eu acho que eles estavam muito cansados. Eu não vi beber água ainda. Mas tem bebedouro. E eu botei um potinho também pra garantir. E tô mantendo eles bem aquecidinhos, assim, confortáveis. E agora a minha missão é acostumar eles com mão. Pra eles gostarem cada vez mais. Oi, meu Deus. Tchau, já lâmbeu no meu nariz. Já limpa a minha carinha. Minha carinha. Oi. Tchau, gente. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Muito fofo. Tchau. Tchau.